E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O site de hoje é o My Next Move Basicamente esse site ele mostra pra você Qual que é a linha de conhecimento Ou quais são as skills que você tem que ter Pra determinada profissão Então aqui, por exemplo, você quer Tipo, I want to be a doctor Tipo, eu quero ser um doutor em alguma coisa Ou eu quero construir casas Ou eu quero ser programador Ou eu quero ser designer Ou eu quero ser arquiteto Você vai escrever aqui, é em inglês, tá? Obviamente, mas você pode traduzir O conteúdo do site Pelo seu navegador em português Então se eu quero ser um doutor Em alguma coisa Eu vou fazer uma pesquisa aqui Ele vai mostrar aqui 20 carreiras Para doutores Eu quero ser um, sei lá, um pediatra Ele vai mostrar pra mim O que eu preciso saber Quais são os skills que eu tenho que ter E quais são as habilidades que esse profissional tem que ter Entendeu? Ele mostra também qual que é o perfil da personalidade Quais tecnologias que eu tenho que conhecer Escolarização As oportunidades Quais são, tipo, qual que é o Oportunidades que eu falo no sentido Quanta grana você vai conseguir fazer Qual que é a média salarial E detalhe Isso aqui, como por ser um site gringo Obviamente É voltado para o mercado dos Estados Unidos Mas isso aqui é interessante pra você ter uma base Não questão salarial, eu falo Mas uma base de conhecimento Skills pra você Saber qual que é o caminho que você tem que seguir O que você tem que estudar O que você tem que buscar Pra ser aquele profissional que você deseja E aí você tem como explorar Outras profissões aqui Que são, que tem uma certa relação Com essas informações apresentadas aqui Pra ser um pediatra, no caso Vamos fazer um outro teste aqui agora Se você não quer, tipo assim Você não tem muita noção Se você quer ser um doutor Se você não tem noção mais ou menos Da profissão que você quer seguir Mas você quer saber mais ou menos A área que você quer partir Então eu quero, sei lá Ir pra área de educação Aí eu vou pesquisar aqui Ele vai mostrar aqui Um monte de opções aqui De profissionais da área da educação Então eu quero ser, por exemplo Um tutor Vamos lá Então, mesmo esquema Ele vai mostrar quais conhecimentos você tem que ter Quais as skills Qual a personalidade desse profissional Qual tecnologia ele tem que estudar O salário médio desse profissional E, enfim, é isso Vamos ver agora Tipo assim, você não tem certeza de nada Você tá perdido no mundo E você quer, sei lá Algum norte Então você vai aqui Ah, eu não tenho certeza do que eu quero fazer Clica aqui em Start Nesse quadrinho roxo aqui E aí ele vai fazer um quiz com você Você tem que responder algumas perguntas Pra ver qual que é a sua personalidade E depois ele vai mostrar pra você E quais são as possibilidades Que você pode ter aí no seu futuro É como se fosse um teste vocacional Tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse site Compartilha esse site com algum amigo seu Que tá indeciso Sobre a profissão que ele quer seguir Ou, enfim Compartilha com alguém que tá aqui pensando em mudar a diária E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações E comenta um site legal aqui Que você gostaria de ver no canal Eu vou deixar o link desse site na descrição E é isso Tchau, tchau